Boa tarde gente, vamos aqui então para falar um pouquinho sobre material design, todo mundo fala, tem vários mitos que giram em torno desse conceito, só me apresentando rapidinho. Eu trabalho na Concrete Solutions, lá como tech lead Android, aqui tem alguns dos meus contatos, Twitter, o blog, GitHub e o blog da Concrete também para quem se interessa por agile, lean e coisas do tipo, tecnologia também, Android, iOS, web, enfim, lá tem sempre post quase todo dia sobre esses assuntos. Então a gente é uma consultoria que desenvolve produtos digitais, só fazendo uma propagandinha de leve. Para quem se interessar pelo desenvolvimento Android também, a gente tem o Slack aqui, o Android DevBR, que a gente está com hoje mais ou menos 1.200 desenvolvedores Android do Brasil inteiro e alguns até do exterior lá, discutindo sobre Android, tecnologia nova que está saindo, biblioteca e coisas do tipo. Beleza, mas para a gente contextualizar um pouquinho do material design, qual foi a motivação dele aparecer, a gente precisa lembrar lá dos primórdios, quando o Android era realmente muito feio. Nessa época aqui, Android 1.5 até o Android 2.1, realmente você olhava um aplicativo Android e você falava, poxa, realmente era um celular de nerd, era um celular de desenvolvedor. Você olhava isso aqui e falava, não é uma coisa bonita. Realmente, naquela época, podia se falar que o do iOS era uma interface muito mais polida, uma interface muito mais bonita. Só que aquilo falou que o tempo vai passando, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo com o tempo. E o Android foi se tornando cada vez mais maduro. Quando chegou o Android 4.0, a gente já adquiriu uma maturidade no sentido de estabilidade e desempenho do sistema. Então, ali já estava pau a pau com o iOS e até que, em 2014, a gente teve lá no Google I.O. o anúncio do mature design, que pegou todo mundo se prevenido. Caramba, que é uma linguagem nova de desenvolvimento, é o que? O que é o mature design? Então, o mature design, ele se baseia praticamente na metáfora. A metáfora a partir de materiais de verdade, do papel, de todo esse esquema. Então, assim, é uma noção racional do espaço e do movimento. Então, acabou aquele conceito do negócio totalmente virtual, daquele botão que você fala, putz, esse botão nunca existiria na vida real, o botão que se mexe, o botão que pula. Então, o conceito, aquilo ali, ele veio do conceito da folha mesmo, da folha, de como os materiais se comportam através de uma interação. Então, ele é inspirado, de fato, no papel e na tinta, mas ele é tecnologicamente aberto à imaginação e à magia. Então, você tem também uma certa licença poética para estar trabalhando no seu app em cima do material. Só que assim, o conceito visual, ele vem de fato do mundo real. Então, aqui um exemplo de como foi a prototipação e o conceito para a criação, por exemplo, do logo do Gmail. Então, ele realmente foi prototipado no mundo real. Ele foi fotografado para ver como aquele logo se reagiria com a interferência externa de sombra, de luz. Depois foi digitalizado e estilizado. Então, tem toda uma pesquisa, um trabalho manual mesmo, de resgate daqueles conceitos que a gente tem na tipografia, por exemplo, impressa. Então, a gente trabalha com o conceito ali de que superfícies e arestas fornecem dicas visuais de como as coisas se comportam. Então, por exemplo, já tinha no conceito do visual flat. Então, você olha um botão, você não sabe se aquilo é um botão, se aquilo é uma ilustração. Então, no material você tem essa dica para o usuário de que aquilo é uma coisa que você pode interagir. Então, por exemplo, a gente tem o esquema do ripple. Então, você encostou em um elemento do material, ele simula um conceito de água. Você clicou, ele se expande de uma forma agradável. Ele se, por exemplo, ele sobe, tem esse conceito de elevação quando você toca. Então, de se aproximar do seu dedo. De uma coisa como se parecesse você estivesse interagindo com alguma coisa de verdade ali por trás da tela. Outra coisa que o mature design se caracteriza, outra coisa que ele se baseia, que tem a sua fundamentação, é em ser corajoso, gráfico e intencional. Então, acabou aquela época que eles tinham aqueles apps todos brancos, apps branco e cinza. Aquele app que você olhava, você não tinha uma característica visual que chamasse a atenção. Então, tudo isso veio dos princípios do design impresso. Então, uma tipografia forte, uma tipografia característica. Então, grids, alinhamento, espaçamento, são coisas que realmente importam, realmente pegam quando você está usando um aplicativo que está sendo criado no mature design. Então, escala, cores, ilustrações também. É um aplicativo que tem muito desenho, que tem uma coisa muito característica. E dentro do estudo do mature design, foi desenvolvida inclusive uma versão da Roboto, que já era a fonte padrão do Android, específica para uma boa leitura, tanto no mobile, quanto na web, quanto no tablet, em diferentes resoluções. Então, assim, a Roboto já foi refeita para quê? Para se encaixar nesse ambiente de multidevice que a gente tem hoje. Então, inclusive é uma fonte open source. Se eu quiser utilizar em qualquer lugar, eu posso baixar a Roboto. Ela tem variações também mais finas, variações monospaced, caso eu for usar para algum, sei lá, listar código, coisa do tipo. Então, a Roboto, ela é a fonte que houve todo um estudo por trás do mature design, para estar desenvolvendo ela. Outra coisa importante também, hierarquia, significado e foco. Então, a gente precisa ter ênfase nas ações do usuário. Então, inclusive aqui, ilustrando, uma das coisas mais características que a gente tem no mature design é o tal do float action button, que é o que ele evidencia a ação principal daquela interação com aquela tela. E um outro, o terceiro, a terceira base do mature design, é que se fala do movimento, movimento com significado. Não simplesmente, ah, uma animação sem muito princípio. Não, tudo que traz movimento deve vir com significado. Por quê? Não só para o usuário entender o que está acontecendo, mas também para ele ter uma experiência e ser impressionado pelo que ele está vendo. Outra coisa, ele respeita e reforça o usuário como mecanismo primário. Então, as coisas não acontecem gratuitamente. Certo? As interações e as animações do mature design, elas geralmente são disparadas através da interação do usuário. Certo? Todos os elementos, eles fazem parte do mesmo ambiente. Então, por exemplo, a movimentação de um elemento na tela dentro de um mature design, ela deve influenciar outros elementos que estão ali naquela tela. Certo? Então, não tem como aparecer um círculo que passou por cima de todo mundo e não aconteceu nada. Não, aquilo ali tem uma influência dentro do ambiente que ele está se interagindo ali. E os objetos, eles são apresentados sem quebrar a continuidade. Eles se transformam e se reorganizam. Nada surge do nada. Aquela transição seca que você clica numa tela, outra tela explode e está na sua frente. Isso não existe dentro do conceito do mature design. Então, o mundo do mature design é um mundo 3D. Então, você pensa no celular não só como eixo X e Y, mas ele também é um eixo Z. Então, ele começa a ter esse conceito de elevação. Tem sombras, tem luz. Então, ele reage a tudo isso. Os elementos que são colocados na tela, eles têm uma reação a tudo aquilo que está sendo influenciado por ele. O material, ele tem profundidade. Certo? Ele não tem, digamos assim, um conceito 3D, alguma coisa para cima, mas ele se movimenta no eixo Z, mas de uma forma flat. E o conteúdo do mature design também, ele também é flat. Então, ele segue esse esquema. Você pode ver que eu tombei aqui uma cartolina, que seja dentro do mature design. E o conteúdo, ele acompanha esse conceito do papel. Como se ele estivesse impresso, de fato, nesse cara. Só que o conteúdo também, ele pode se movimentar de forma independente da superfície que ele está inserido. Certo? Então, você tem essa liberdade dentro do mature design. E, como eu disse, que a gente tem aquela licença do mágico que a gente está no ambiente de... É um celular, é uma coisa tecnológica. Então, o material, ele tem a liberdade também para se transformar e mudar a sua forma, de uma forma a criar uma interação mais satisfatória com o usuário. Ele pode também se dividir e se rearranjar da forma que você achar que é uma interação que vale a pena para o seu usuário. Certo? Então, eu posso dividir aquele material que eu tenho ali e rearranjar ele da forma que eu quiser. E também, como eu disse, tudo que for gerar uma interação para o usuário, deve ter um feedback tátil para o usuário de que aquilo está acontecendo. O guideline do mature design, ele é vivo, ele evolui. Inclusive, assim, muitas pessoas falam, ah, mas o mature design eu vou usar, os apps vão ficar com a mesma cara, vai ficar tudo igual. Não. O mature design, ele vai evoluindo de tempos em tempos, de acordo com o feedback da comunidade, com o feedback das coisas que estão acontecendo, dos ambientes dos celulares, dos tablets, da web. Porque o mature design, ele se propõe a ser não só uma linguagem para apps, mas também para web. Para o quê? Para o usuário não ter que ficar descobrindo novas interações sempre. Então, ele tem ali um ambiente que ele já conhece, ele consegue interagir com aquilo de uma forma conhecida. Então, tanto na web, quanto no mobile, ele tem uma experiência satisfatória. Então, desde que o mature design foi publicado em 2014, ele já teve várias atualizações que agora estão sendo mensais. E todos esses elementos aqui, eles foram inseridos depois da publicação do mature design. Então, por exemplo, uma crítica que o pessoal tinha, ah, o mature design é muito bonito para app, mas precisa mostrar uma planilha, uma planilha, uma coisa quadrada teoricamente assim. Então, entrou numa guideline do mature design, como que eu trabalho com tabelas de dados? Ah, não, entrou uma nova forma de você pedir permissões no Android. Isso veio depois do mature design. Então, entrou, por exemplo, ali uma API para como que eu, com qual linguagem que eu vou interagir com o meu usuário para pedir uma permissão sem ser muito invasivo. Ah, por exemplo, agora no Android que vai sair, agora é o Android N. Tem agora o conceito de você poder dividir suas telas e fazer uma espécie de multitasking no seu celular. Então, tem uma linguagem de como fazer isso de uma forma que se encaixe dentro do mature design. Inclusive, isso gerou também algumas polêmicas na comunidade, como, por exemplo, as launch screens, que até então, né, as splash screens também, elas eram desencorajadas pelo Google. E aí o pessoal viu isso aqui e ficou chocado, assim, meu Deus, mas isso não era uma má prática até há pouco tempo? Mas assim, passou, até que alguns meses atrás aí o negócio explodiu. Então, agora bota o navigation tabs. Como? Mas isso era um controlador do iOS. Aí que o pessoal chocou de vez, falando, meu Deus, como assim que... Mas não, quando é do iOS, não pode, não pode ter isso aí. Até hoje ainda tem discussão gerando em cima disso. Mas a gente tem que entender que o mature design, ele não é somente o float action button. Ah, eu já vi vários aplicativos falando, não, agora a gente implementou o mature design, aí você pega o app, é o mesmo app de antes com o float action button no cantinho. Você fala, mas... É só isso? Não, o mature design não é somente o float action button. Para você ter uma ideia, as guidelines vão sendo expandidas de uma forma, por exemplo, para sugerir como que a movimentação de elementos deve acontecer dentro do seu app. Certo? Você pode perceber que nada aqui surge do nada. Os elementos, por exemplo, que eu cliquei aqui no item do inbox, por exemplo, ele se expande para mostrar que ele está mostrando um detalhe daquele elemento do e-mail, por exemplo. Ou aqui, cliquei no meu relógio, a própria imagem do relógio, ela se move na posição da tela nova para mostrar que eu estou indo de uma lista para um detalhe de um determinado produto. Então nada é por acaso, tudo é intencional e tudo tem significado. Por exemplo, ah, meu aplicativo ficou vazio, eu vou deixar uma tela branca para o usuário? Isso não faz sentido, isso não é uma experiência bacana para o usuário. Certo? Então, por exemplo, aqui do inbox, eu li todos os meus e-mails, fechei todos os meus compromissos. Então eu mostro explicitamente para o usuário que assim, ah, terminou? Terminou o quê? Foi para onde? Tipo, final de filme? Tela preta? Assim? Então você proveu um significado para o usuário. Então beleza, ele concluiu o que ele tinha que fazer, tá bonito aqui. Outro exemplo, por exemplo, tela de erro. A coisa mais feia que tem é você fez uma request na API, ah, deu pau, aí você mostra um pop-up com XML. Como que isso é uma experiência bacana para o usuário? Então, a própria linguagem de você comunicar com o usuário vai muito além do design propriamente dito. Então, uma linguagem mais leve, opa, alguma coisa deu errado. E você bota uma animação ali para mostrar para o usuário que aquilo, opa, a própria descoberta de conteúdo. Quem já teve problema de fazer teste com o usuário, por exemplo, você, putz, fiz uma funcionalidade aqui que vai, nossa, vai dar muito certo. Você mostra para o usuário e o usuário nem percebe aquilo. Então, dentro do material design, você tem uma forma de estar sugerindo ao usuário descobrir coisas novas dentro do seu app. E de uma forma que fica condizente com toda a linguagem do app. Ou, por exemplo, nossa, preciso fazer um sincronismo de um minuto. Nossa, isso é uma experiência ruim para o usuário. Por que não fazer isso de uma forma mais leve, por exemplo? Porque, olha, está calculando aqui, está calculando eternamente aqui, mas eu não estou fazendo uma... O cara ficar olhando um loading duas horas assim, aquela bolinha girando, girando, e girando infinitamente. Então, eu estou aqui causando a experiência. O material é muito mais do que design. Ele é a experiência do usuário. Outra coisa, para você impressionar o usuário, você pode transformar os elementos. Ué, isso aqui é um exemplo que a gente tem dentro do aplicativo do Inbox, por exemplo. Você toca aqui no float action button, ele se transforma. Se transforma. Isso aqui surpreende o usuário e passa uma impressão de que aquele app foi feito, de fato, pensando no usuário. Não foi uma coisa para soltar. Ou aqui, por exemplo, o float action button se transforma, se expande e cria uma nova área dentro do app. Outra coisa também, que é bastante importante na linguagem de um app, é a parte de iconografia. Dentro da guideline do mature design, você tem um banco de dados de quase 900 ícones para propósitos diversos, que são constantemente atualizados. E open search, eu posso baixar e usar em qualquer sistema meu, de uma forma fácil. Tem para iOS, Android, web, como web fonte também. E assim, são ícones que tem todo um estudo, um estudo de usabilidade, tem uma identidade condizente. Às vezes você pega um app que tem o botão OK, é de um jeito, aí tem uma imagem de um check que é totalmente diferente e você não tem uma harmonia dentro do que está acontecendo. E todos esses recursos podem ser encontrados lá dentro de design.google.com.br Aí você pode falar, beleza, e o brand, como que fica a minha marca, a minha empresa, como que eu vou colocar isso e transmitir para dentro do mature design? Os apps do mature design são todos iguais, é tudo a mesma coisa, você olha vários apps, tudo igual. Mas não é assim, o mature design não é uma coisa talhada na pedra ali que escreveu, não pode mexer. Não, o mature design é uma coisa flexível. Tanto que o Google resolveu mostrar que isso é possível. Inclusive esse é o segundo ano que vai ter o Google Play Awards, onde ele pega apps que implementaram o mature design de uma forma efetiva e premiam. Tem uma premiação no Google Play, no Google I.O., que mostra isso. Então alguns exemplos que estão concorrendo esse ano, por exemplo, o AppBring, que é um app de lista de compras. Você fala, nossa, mature design é lista de compras? Então foi feito de uma forma toda diferente, com uma tipografia própria. Você pega o app Fabulous, que ajuda você a criar hábitos. Então já é um app que tem toda a parte de ilustração, toda a parte visual cuidada, ou um visual mais sóbrio, mas também que impressiona. É o app do Vivo, de videoclipes e coisas do tipo. Outros exemplos, por exemplo, um aplicativo mais simples, por exemplo, de cotação. O Robinhood também está concorrendo. Por quê? Porque ele trabalha com o movimento, trabalha com a experiência do usuário, não só com o design. Você pega, por exemplo, o Played, que é um aplicativo, inclusive, open source, que é de um designer que trabalha na Google. Você também consegue perceber que nada surge. As coisas se modificam e se movimentam dentro do app. Outros exemplos, por exemplo, o B&H, que ganhou o ano passado nessa categoria. É um aplicativo de e-commerce. Você fala, nossa, mas e-commerce? Como que eu vou inovar no e-commerce? É só botar o negócio no carrinho e comprar. Não, existe todo um trabalho aqui de fazer as coisas funcionárias. Ou, por exemplo, o Pocket Cast, que trabalha com conteúdo de outras pessoas. Ele não tem controle sobre aquilo, mas a experiência dele é fascinante. É um dos melhores apps que eu uso no Android. O Trello também, que aumentou em muito o número de downloads depois de mover para o Material Design. Mas como eu implemento isso dentro do meu app? Então, eu tenho no Android as Support Libraries. O que são as Support Libraries? São bibliotecas que me permitem estar implementando isso, sem me preocupar com a fragmentação. Então, tudo isso que eu tenho de Material Design, eu consigo implementar no Android, compatível com a API 2.1, que já é quase 99,5% dos devices Android hoje. E funciona perfeitamente. E uma vantagem, com uma configuração simples no meu tema do meu aplicativo, todos os elementos vão sendo automaticamente, vão ganhando esse estilo de forma automática. E eu tenho acesso a vários widgets. Por exemplo, Float Action Button aqui. Eu tenho o Snack Bar para mostrar uma notificação para o usuário rápida. o próprio Coordinator Layout, que faz, por exemplo, certos elementos da tela responderem a toques de rolagem, por exemplo, a parte de cards com sombra e coisas do tipo, tranquilamente. Aqui tem uma lista de alguns elementos que são implementados pela Support Library. e esse ano, no Google I.O., provavelmente a gente vai ter muito mais coisas vindo aí, que essa atualização acontece geralmente a cada dois meses com a inserção de novos elementos dentro da Support Library. E, lembrando que quando for utilizar, sempre que você for inserir, por exemplo, um elemento no Android, sempre priorizar a versão da Support Library. Por quê? Porque aí ele faz essa troca automática entre o nativo que, por exemplo, tem na API do Android 5 para frente, e o Android anterior. Ele consegue fazer esse controle de forma automática. ou, por exemplo, na chamada de métodos. Se eu chamar isso aqui, por exemplo, no Android 4, ele dá uma exception de método not found exception. Então, o que eu faço? Eu tenho uma versão compat dessa mesma API que, por baixo dos panos do Google, ele olha em qual das versões do Android você está, e ele chama uma versão compatível ou a versão nativa daquela mesma API. Só dando uma contextualização, aqui tem um repositório de uma palestra que eu dei, essa bem mais técnica, bem mais focada no Android, lá no DevFest São Paulo que a gente teve no final do ano. Então, para quem está focando em Android, aqui a gente tem um aplicativo inteiro implementado dessa forma compatível do Material Design. Mas você pode falar, poxa, mas eu não mexo com Android, eu mexo com a web. Como que eu faço para trabalhar com o mature design? Porque se ele se propõe a ser uma linguagem universal para todas as plataformas, como que eu faço para estar implementando isso aqui na web? Então, a gente tem basicamente três saídas mais ou menos principais do Google hoje. Se você quer uma coisa mais leve, uma coisa mais fácil de integrar, a gente tem o Mature Design Lite, que é uma versão bem leve dos componentes do Mature Design, que são baseadas em HTML, CSS e JavaScript. Então, você pode pegar lá, tem o endereço aqui, você bate lá, integra no seu projeto, via, sei lá, tem os iniciadores de pacote para JavaScript também. É bem tranquilo de implementar mesmo. Ou se eu preciso de uma coisa um pouco mais sofisticada, eu posso utilizar o Project Polymer, que foi onde surgiu a implementação do Mature Design para a web. Então, ele já é mais antigo, ele saiu bastante a versão 0.1 dele, ele saiu junto com o anúncio do Mature Design, e ele já traz também todo o responsivo, tomando cuidado para funcionar em vários navegadores também, e já saiu a versão 1.0 no ano passado. Então, também, PolymerProject.org. E também, para quem hoje usa bastante o AngularJS para fazer front-end, a gente tem o Angular Material. Então, o Angular Material, ele também é uma implementação dos componentes do Mature Design para quem trabalha com front-end aí, e o AngularJS também, que já tem uma comunidade bem grande de desenvolvedores hoje em dia. Então, vocês podem estar utilizando ele em material.angularjs.org. Queria falar, mas, poxa, está faltando alguém aí nessa conta. Não, tem até para Swift. Então, se eu quero implementar o Material Design dentro de um ambiente com iOS também, eu posso estar utilizando essa implementação do Material Design que foi feita pela comunidade. Essa não é mantida pela Google, mas que tem uma variedade muito grande de componentes, muito próxima do que a gente tem para o Android, já para você estar utilizando o seu aplicativo em Swift. Então, a gente tem aqui essa parte de animações, o float action button aqui também, que consome opções, igual a gente tem no aplicativo do Inbox. Enfim, todos os componentes que compõem o Material Design estão sendo gradualmente implementados para Swift. E, para não estourar muito tempo, perguntas? Alguém? Nossa. Ninguém tem pergunta aí não, pessoal? Não? Eu tenho uma então. Eu tenho uma. Você falou do Material Design para iOS. Como que está a adoção disso daí? Porque eu nunca vi nenhum aplicativo, pelo menos um colega que tem um iPhone, nunca vi o Material implementado. Tem alguma rincha, alguma coisa assim ou não? Recomendava mesmo implementar? Não, não. Geralmente, assim, o que a gente vê de Material Design para o iOS hoje, são mais os aplicativos Google. Por exemplo, você vai baixar o Inbox para o iOS, ele tem um conceito bastante de Material Design. O próprio Google Search também, quando você baixa ele, ele tem um esquema de navegação meio Android ali, meio esquisito. Mas, acho que a referência que a gente pode ter hoje de Material Design no Android, no iOS, é o aplicativo do Inbox. Você pode baixar lá que é bem interessante. Alguém? Essa é um pouquinho mais técnica, da perspectiva do Android. Existem drobbles no Android que eles meio que se animam. O próprio drobble do pinzinho de localização, o cross ele anima. O que eles usam para fazer aquilo? Isso é uma implementação do Google ou isso está na suporte lib? Então, na Support Library 23.2, que saiu mais ou menos uns dois meses atrás, a gente tem um conceito que é Animated Drawables, Vector Drawables. Você consegue pegar um SVG, é quase um SVG também, é uma especificação de animação em formato XML, que você importa lá dentro e ele consegue fazer isso de forma compatível. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Você falou que trabalha na Concrete, né? E como uma empresa de consultoria, as empresas que contratam vocês, elas estão aceitando bem o uso do Material Design? Elas acham estranho? Como é que está sendo a aceitação, assim, do mercado? Então, geralmente, numa primeira aproximação, elas têm um pouco de receio por a minha marca vai ficar diferente, não sei o quê. Mas, assim, a gente tem um leque bem grande de clientes que já estão implementando o Material Design. Hoje, praticamente, no Android, todos os apps novos que a gente está criando, a gente implementa o Material Design. Inclusive, a equipe de o IOX é da Concrete, então, a gente tem esse trabalho bem próximo do cliente, com a área de marketing, área de marca e coisas do tipo. Mas, assim, tem rolado muito bom, assim. Inclusive, teve um app, que eu não posso falar qual que é, mas, assim, que teve uma resistência muito grande da empresa em implementar o Material Design. Eles queriam que o app Android fosse igual ao app iOS que eles tinham. Aí, a gente fez todo um trabalho ali de evangelização, explicar e tal. E o app, hoje, se mantém com quase 500 mil downloads e nota 4.5 no Google Play. Então, assim, é a melhor resposta que a gente pode dar para esse tipo de queixa do pessoal. Na web, tem como... Na web, tem como utilizar Material Design com plataformas, por exemplo, o WordPress? Eu acredito que sim. Porque o trabalho seu vai ser implementar, no caso, um tema por cima do WordPress, né? Porque se você tem, por exemplo, com Material Design Lite, você não tem nenhuma dependência com um framework específico. É simplesmente, puramente, front-end. Então, você pode pegar um tema WordPress, por exemplo, e estar implementando o Material Design Lite por cima. Fechou, então, gente? Então, agradeço. Depois, no Twitter, eu vou postar essa apresentação também. Aí você pode nos dar contato também, mandar mensagem lá que a gente responde. Perfeito? Obrigado. 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 Obrigado.